Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo Que a gente vai falar sobre essa saga do Flamengo Em busca do seu novo estádio Ou seu estádio, melhor dizendo E as grandes possibilidades apontam ainda Para o terreno do gasômetro Já houve inclusive reuniões com o fundo investidor O fundo de investimento que detém hoje o terreno do gasômetro E a gente vai falar aqui neste vídeo Sobre uma possibilidade que vai se complicando até Um ótimo trabalho de reportagem O ótimo Fabrício Kika do canal Mundo da Bola Aliás, inscreva-se no canal Mundo da Bola Fala sobre a valorização desse terreno Por dois motivos Até óbvios, mas que fazem com que grandes incorporadoras Passem a olhar para esse terreno com mais carinho Um terreno que estava ali praticamente esquecido E volta à baila por causa da Estação Leopoldina E do Terminal Gentileza Que fazem com que esse terreno se valorize ainda mais E aí isso é meio óbvio no mercado imobiliário Quando você tem, por exemplo, uma estação de metrô Vai, que seja, para dar um exemplo aqui bem tosco Perto do seu apartamento Perto do prédio onde você mora O seu apartamento vai ficar mais valorizado O mesmo acontece com a situação do terreno Você tem um terreno perto de uma estação de metrô Que é inaugurada, um terminal de ônibus Aquele terreno se valoriza ainda mais E tem um agravante nessa situação O fundo de investimento que detém o terreno do gasômetro Precisa, e o Kika explica isso direitinho A gente vai colocar o Kika para falar daqui a pouquinho Faz com que, eles precisam de dinheiro Isso faz com que, falei, eu olhe para isso Fale, pô, recebendo uma proposta aqui eu vou vender A gente vai explicar tudo O Fabrício Kika vai explicar tudo direitinho para você Neste vídeo que tem o oferecimento da KTO Você que gosta de fazer a sua fezinha Não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo Entre agora no site kto.com KTO.com Faça o seu cadastro E quando você o fizer Você vai colocar o meu cupom Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo Eu vou lhe dar 20% de bônus Em relação ao valor que você depositar Por exemplo, depositou 100 reais Eu lhe dou 20, tá? É óbvio que você vai usar esse crédito Para fazer a sua fezinha no site kto.com As melhores odds do mercado Eu posto diariamente no meu Instagram No arroba Bernardo Aqui o meu Instagram É arroba Bernardo Aqui, tá bom? Nos stories sempre as melhores odds do mercado E você que quer aprender a tocar guitarra De graça, meu amigo Você tem uma mega oportunidade que o canal lhe dá Entre no site Cujo link está na descrição deste vídeo Do professor de guitarra e violão Atila Reis E agende uma aula gratuita De violão ou guitarra De qualquer lugar do mundo Na tela do seu celular Uma aula de graça Particular E ao vivo Para você Na tela Do seu celular Lembrando que o professor de guitarra e violão Atila Reis É um músico profissional É formado em música E vai te dar uma aula Beleza? Vamos então agora Com o Fabrício Kik Explicando tudo para você Sobre o terreno do gasômetro Vai lá Kiká Fala Bernardo Obrigado pela oportunidade Mais uma vez A questão do terreno do gasômetro Que até pouco tempo atrás Tinha muito pouco interesse Do mercado imobiliário É um terreno que estava vazio Disponível há anos Teve um fato Tiveram dois fatos relevantes Que mudaram A percepção do mercado Em relação ao terreno O primeiro Não tão importante É a questão Da possibilidade Da revitalização Da estação Leopoldina Que fica A aproximadamente 800 metros Do terreno A estação Leopoldina Não vai virar Uma estação de trem Novamente Vai se tornar Um centro cultural Agora O maior fato O fato mais importante É a qualidade Do Terminal Gentileza A percepção Que o mercado imobiliário Tinha Do Terminal Gentileza Era muito pior Do que realmente Está sendo O Terminal Gentileza Não vai ser um terminal Não é um terminal Não é uma obra pública É uma obra da CCR É uma obra privada É um hub De transporte público O BRT O VLT Ônibus Vai ter no seu segundo andar Mais de 1700 metros quadrados De área locável Ou seja É um mini shopping center Vai ter uma praça De alimentação E a qualidade Da construção É muito Mas muito acima Da expectativa Original do mercado A combinação Desses dois fatores Com o fato Do fundo de investimento Proprietário do terreno Precisar vender o terreno E precisar vender o terreno Acontece Porque o terreno O fundo Desculpa Está perdendo dinheiro Todo mês Foi relatado No relatório financeiro Do próprio fundo de investimento Neste relatório Que foi Produzido Por uma empresa De auditoria internacional Diz claramente Que o terreno Que os terrenos Que os ativos Precisam ser vendidos Ou seja O mercado imobiliário Que originalmente Olhava para aquele terreno Um terreno Com problema de contaminação Com muita desconfiança E com preço Muito elevado Agora tem uma percepção Diferente A combinação Da estação Leopoldina O centro cultural Estação Leopoldina O terminal Gentileza Que agora É um terminal Muito melhor Do que se imaginava Além disso A necessidade Do fundo de investimento Ter que vender O terreno Fez com que as empresas Incorporadoras As incorporadoras Que é diferente De construtoras As incorporadoras São empresas Que desenvolvem Negócios imobiliários Ou seja Residenciais Edifícios de escritório E etc Essas incorporadoras Que já estão Aos poucos Desenvolvendo a área Do Santo Cristo Do outro lado Ali do Do córrego Da Francisco Bicalho Começaram a olhar Para esse lado O lado Da onde está O terminal Gentileza E o terreno Do gasômetro Com uma percepção Diferente Assim Assim Um fato novo E a percepção Do mercado Agora É outra Nós sabemos Nós obtivemos A informação De que uma incorporadora Está fazendo Um estudo de viabilidade E tem a intenção De colocar um compromisso De apresentar um compromisso De compra e venda Ao fundo imobiliário O que quer dizer isso? Essa empresa Vai fazer análises Mais profundas Com relação A contaminação Com relação A fundação Necessária E vai chegar A caixa econômica Pedindo um período Para fazer essa análise Análise custa dinheiro Então essa é uma prática Normal do mercado O interessado Em comprar Vai sentar Com a caixa econômica Federal E falar Olha só Nós temos interesse De assinar Um compromisso De compra e venda Neste período De 90 dias Vocês não podem Vender esse terreno Para ninguém Enquanto eu Estou fazendo As minhas análises Isso vai ser Apresentado Isso deve ser Apresentado Desculpa Isso deve ser Apresentado Num período De 30 dias Agora Esta empresa Ela está fazendo Todas as análises Os prédios Que vão O tipo de prédio Que vai estar Custo de construção Por quanto vai ser vendido E etc Para depois sentar Com a caixa econômica federal Enquanto isso ainda Não é notícia Porque eles não Sentaram para fazer Para apresentar O compromisso de compra e venda A notícia É a seguinte A percepção mudou Haverá concorrência Talvez essa empresa Não consiga fazer Uma proposta Talvez não consiga fazer Um compromisso de compra e venda Mas há o interesse E essa empresa Está correndo Para fazê-lo Porque sabe Que outras empresas Assim o farão É uma questão de tempo O Flamengo Desde a primeira notícia Com relação ao terreno Do gasômetro Até agora Teve mais Mais de 14 meses Sem nenhum interesse De nenhuma empresa No período E fez pouco Ou nada Com relação a isso Fez uma reunião Aparentemente O Flamengo Não estava preparado O suficiente E agora o que se vê É uma mudança No mercado imobiliário E o Flamengo Agora vai enfrentar Concorrência A questão Dessa concorrência É que essas empresas São profissionais Do mercado imobiliário Elas sabem Comprar terreno Elas sabem Negociar Elas sabem Desenvolver o seu produto E o Flamengo Não sabe fazê-lo Então A situação Do gasômetro Que já foi mais favorável Agora A um complicador E se o Flamengo De fato Tiver que concorrer Com essas empresas A chance do Flamengo Perder o terreno É imensa Muito obrigado Um abraço O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Obrigado.